Música Na manhã desta quinta-feira, 6 de maio, foi realizada uma Santa Missa por ocasião do juramento dos novos recrutas da Guarda Suíça Pontifícia. A missa foi celebrada na Basílica de São Pedro e presidida pelo cardeal secretário de Estado Pietro Parolin. Na sua humilhia, expressou sua satisfação em abrir este importante dia com todos eles, elevando a gratidão comum ao Senhor da Eucaristia. De fato, disse, Eucaristia significa precisamente ação de graças, acrescentando em seguida. E neste dia, a gratidão da Santa Sé, com a qual me associo, estende-se a toda a família da Guarda Suíça Pontifícia, não só pelo valioso serviço que presta, mas também pela forma como o realiza. O cardeal lembrou que, embora o dia 6 de maio recorde o sacrifício dos 147 guardas suíços que, naquele longínquo dia de 1527, puderam proteger o Santo Padre durante o saque de Roma, a cada ano, novos rostos se apresentam, novos recrutas que renovam o mesmo compromisso de vida através de seu juramento. Assim, para esses queridos guardas, torna-se a ocasião para fortalecer sua vontade de se doarem com todas as suas forças, sacrificando até mesmo suas vidas quando necessário, como diz o juramento a serviço do Papa, por amor ao Senhor. Isto requer fé e força de espírito, para que a indispensável disciplina externa possa ser unida a uma disciplina interna igualmente essencial. Referindo-se às leituras propostas pela liturgia do dia, o cardeal Parolin ofereceu duas sugestões. Emprestando dois adjetivos bem conhecidos da física, continuou, poderíamos falar em um sentido espiritual, primeiro de uma força centrípeta e depois de uma força centrífuga. Da primeira, ele enfatizou, que tende a agir do exterior para o interior, como o Evangelho de João indica quando se refere a este movimento espiritual, relatando algumas palavras pronunciadas por Jesus após a última ceia, quando, antes da paixão, no contexto mais íntimo e sofrido, ele demonstra sua última vontade aos discípulos, um pedido claro ou de permanecer no seu amor, permanecer nele, que é o centro de atração da vida cristã. O Senhor tem planos especiais para cada um de nós, fala o cardeal, e a maneira de permitir que ele realize grandes coisas em nós é apenas uma, acolhê-lo cada vez mais, viver cada dia sua exigência, permanecer em mim. O secretário de Estado continuou explicando em sua homilia que este movimento centrípeto da alma é seguido por um segundo movimento centrífugo, que procede ao contrário do interior para o exterior. Então falou do critério da missão, cujas exigências foram decisivas para a Igreja Primitiva, que é missionária por natureza. No final de suas reflexões, o cardeal Parolin sugeriu que eles vivam o juramento de hoje, neste espírito, para que o início de seu serviço os conduza à origem do discipulado, e acrescentou que, de fato, o juramento não é apenas uma etapa importante e solene, mas um verdadeiro momento de discipulado. Por isso, ele desejou que o caminho que iniciam com seu juramento os faça sentir como discípulos missionários, mais unidos a Jesus, como ele, o primeiro entre os apóstolos. As celebrações em homenagem aos 34 novos recrutas da Guarda Suíça começaram ainda na quarta-feira com uma programação que vai culminar com a cerimônia do juramento no final da tarde desta quinta-feira, no Pátio São Damaso, no Vaticano. O evento está marcado para cinco da tarde na Itália, meio-dia no horário de Brasília, sem público externo devido às restrições da pandemia, mas novamente transmitido online e com comentários em português pelo site oficial da Guarda Suíça. A data é histórica porque recorda a memória de 147 soldados que perderam a vida em defesa do Papa Clemente VII durante a invasão e o saque a Roma pelos bárbaros em 1527. Na audiência especial com Francisco na Sala Clementina, no final da manhã desta quinta-feira, o Papa se dirigiu a familiares, oficiais e membros do menor e mais antigo exército do mundo fundado pelo Papa Júlio II, em 1506, enaltecendo que os lugares onde os novos recrutas são chamados a servir estão carregados de história, de fato, com a finalidade primordial de prestar serviço ao Papa, sendo responsáveis pela sua segurança pessoal. Os soldados são encarregados de vigiar as entradas do Vaticano, participar das cerimônias oficiais e visitas de Estado, além de custodiar o colégio cardinalício durante a sé vacante. Desde a criação da Guarda Suíça, muitos jovens realizaram com empenho e fidelidade aquela peculiar missão que continuam desempenhando até hoje. Alguns chegaram ao ponto de sacrificar a própria vida para defender o Papa, lembrou Francisco. Além disso, o pontífice falou do apreço pelos jovens que optam por dedicar alguns anos de suas vidas no generoso serviço ao sucessor de Pedro e à comunidade eclesial. O Senhor, às vezes, chama alguns de vocês a segui-lo no caminho do sacerdócio ou da vida consagrada, encontrando um terreno disponível cultivado precisamente durante o tempo de serviço na Guarda. Outros, entretanto, seguem a vocação conjugal e formam uma própria família. Agradeço com vocês ao Senhor, fonte de todo o bem, pelos vários dons e vocações que Ele lhes confia e rezo para que aqueles que agora estão começando o serviço possam responder plenamente ao chamado de Cristo, seguindo-o com fiel generosidade. O Papa Francisco também disse apreciar a capacidade de combinar os aspectos profissionais e aqueles espirituais, expressando assim a devoção e fidelidade à sé apostólica. O desejo, enfim, do pontífice para que os novos recrutas aproveitem o novo período dentro da Guarda Suíça para aprofundar a fé e um amor ainda mais forte pela Igreja, refletidos no contato com os turistas que chegam no Vaticano. Os peregrinos e turistas que vêm a Roma têm a oportunidade de experimentar a cortesia e a disponibilidade dos guardas nas diversas entradas da cidade do Vaticano. Nunca se esqueçam dessas qualidades que representam um belo testemunho e são um sinal de acolhimento da Igreja.